E o município de Carnauba dos Dantas, conhecida pelo forte apelo religioso, que tem atraído romeiros de várias cidades no Nordeste, teve o turismo fortalecido com a inauguração da imagem de 18 metros de Nossa Senhora das Vitórias. Há pouco mais de 20 dias, a bênção da santa, o fluxo de pessoas no santuário, aumentou em mais de 50%. A família fretou um ônibus e veio de outro estado, nosso vizinho, a Paraíba, para conhecer a imagem da santa e agradecer por uma graça concedida. Eu fui direto ao médico, aí na mesma hora eu fiz as promessas de Nossa Senhora das Vitórias. O marido da dona Maria, o seu Arnaldo, foi diagnosticado com câncer de esôfago em rápida progressão, mas com pouco tempo de tratamento, ele foi surpreendido com uma boa notícia. Quando eu mostrei o exame, ele disse, não, você está curado. Você chega em casa, você bota o joelho na porta da sala e sai para essa felicidade a Deus. O seu Arnaldo, com uma cura improvável pela medicina, só encontrou uma explicação para o resultado do exame. A fé na santa dos milagres, Nossa Senhora das Vitórias. O caso do seu Arnaldo é bem parecido com o que deu início à história de devoção à Nossa Senhora das Graças em Carnaúba dos Dantas. Há quase 100 anos atrás, essa mesma imagem, mas antes de ser restaurada, chegou ao município pelas mãos do primeiro a ser curado de uma doença grave. Pedro Alberto foi o homem a alcançar a graça e retribuir à santa com a construção dessa igreja, erguida no lugar que ficou conhecido como Monte do Galo. Pedro Alberto era um homem da nossa comunidade, ainda um vilarejo, e ele foi para a região norte, no tempo dos seringais, na coleção de latex, e ele foi acometido por uma doença chamada beriberi. E esta doença, para a época, era uma doença mortal. E num sonho, alguns dizem que numa visão, aparece uma senhora. E essa senhora pede que ele volte à sua terra natal, que será curado. Desde então, Monte do Galo passou a ser visitado por fiéis de várias cidades do Rio Grande do Norte e de outros estados. É na capela onde os pedidos para as causas difíceis são feitos. E bem frente a ela, onde as graças alcançadas são agradecidas. Aqui tem artigos que simbolizam isso, como os membros que representam doenças que foram curadas, fotos de pessoas também que ficaram boas de várias doenças e objetos para agradecer à santa. A parceria do poder público, municipal, com a paróquia, em apoio para fomentar realmente esse desenvolvimento econômico de nossa cidade. Até chegar ao topo do monte, é preciso enfrentar uma caminhada de cerca de 1,5 km, em um caminho bastante íngreme. A dificuldade não é obstáculo para os romeiros, que visitam o espaço. No trajeto, é possível acompanhar as 12 estações da Via Sacra e conhecer de perto outra atividade que fomenta o turismo religioso no município, o artesanato. Eu vou para a igreja no domingo, chego, vou doar as coisas para a igreja. Quando eu chego, já é gente esperando já para comprar. Aí quando banha, vem aqui me amostrar e tira foto com eu. Chega uma senhorinha mais idosa que não pode comprar o dó, uma peça. No pé do monte, uma nova construção agrega ao turismo religioso do município. É o Santuário de Nossa Senhora das Vitórias, que há menos de um mês inaugurou a imagem da santa com 18 metros de altura. Todos os dias nós recebemos muitos romeiros e com certeza mais de 50% de aumento de fluxo de pessoas que vêm aqui. E foi aos pés dela que concede tantas graças que o seu Alberto e toda a família veio agradecer o milagre da vida. Chegando aqui na Praça do Romeiro, olhe para Nossa Senhora e você vai encontrar muito de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.